O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! A Prefeitura de Itapes, em parceria com entidades, irão realizar neste sábado 2 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, o multirão de limpeza nas praias da Orla de Itapes, na primeira edição do Limpa Praia. O evento terá participação do Campo em Orlando Nogueira Ramos, Grêmio Sargento Inspecionário Geral de Santana, Secretaria de Educação, Lions Club Camacu Universitário, Lions Club Porto Alegre Beto Gonçalves e IB Saúde. Ainda durante o evento, será realizada uma confraternização com um churrasco para os participantes do projeto.